Música Boa tarde, é quem que está ensaiando a banda de hardcore e t-shirt? É que sim, por quê? Porque eu trabalho no Globo Repórter, estou dirigindo um programa sobre obesidade e preciso de uma música tema para o programa que fale sobre o assunto, ou que seja bonitinha, né galera? Então, vocês têm alguma música assim, pronta? Tem algum que está virtuoso aqui, que possa bolar alguma coisa? Ele? Eu sou muito virtuoso, sou muito virtuoso. Eu vou fazer uma música então para vocês, peraí. Não. Não gostei. Não gostei, nem um pouco. Não está bom. Eu quero outro. Pô cara, por que a gente não toca dieta? Tem tudo a ver com essa parada de obesidade e tal? Pô, é uma boa, bora, bora tocar então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pô cara, tem que comer essa música. Não cara, é você que começa a porra. Porra, não sou eu não, é você então, né? Beleza, beleza. Conta essa porra direito aí, vamos lá. Agora, bora. Agora, bora, 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 Porra! Porra!